Renato, agora tem uma história aqui daquelas que eu não consigo contar, só você, meu irmão, que é um repórter policial renomado, que já está, infelizmente, acho que acostumado, não posso dizer que ninguém se acostuma com isso, né, Renato? Acostumado jamais, né? Acostumado jamais. Renato Rios Neto, que história macabra é essa? Um feto encontrado numa geladeira depois de ficar mais de um ano congelado, uma criança, Renato, congelada por mais de um ano? Onde é que foi isso, Renato? Exatamente, eu sempre digo aqui no Alterosa Alerta que você nunca viu de tudo uma história macabra e mais parece um filme de terror. Uma mulher deixou um pacote, disse que era um pacote de carne, como a vizinha, uma amiga, falou, guarda pra mim no freezer. Depois de um ano, a mulher finalmente abriu aquele pacote, se deparou, e teve um cruz credo, macaco espirando, quem traz todos os detalhes é a nossa referência no jornalismo policial, é Teo Correia. Renato, a mulher contou à polícia que morava aqui na Vila Bernadette, quando no ano passado foi procurada por uma vizinha, que pediu a ela que guardasse um pacote na geladeira. A alegação da dona do pacote é de que ela não tinha como guardar. Acontece que a dona do pacote se mudou da vila e também a mulher que guardava a encomenda. Um ano depois de tentar vários contatos com a dona do pacote de não conseguir, essa senhora resolveu abrir o que estava na geladeira dela e descobriu que lá estava guardado, na verdade, era carne humana. Foi a irmã de Simônia que guardou por tanto tempo o bebê morto dentro de casa sem saber. Essa suposta amiga dela pediu pra ela poder guardar uma carne na geladeira, aí ela guardou, ela não olhou o que que era. A menina falou assim, guarda essa carne pra mim que eu vou entregar pro meu tio. E quem é essa menina? Eu não conheci. Ela diz que Suzy ficou em estado de choque quando abriu o pacote e percebeu o que estava lá dentro. Quando ela subiu no muro e me chamou, se mandar a volta aqui, aí eu já percebia a voz dela estava trêmula e ela estava pálida. Ela ficou muito abalada, eu tive que dar assistência pra ela ali o tempo todo, passei a noite com ela, né, até a gente voltar lá pra delegacia de novo. Segundo Simônia, o bebê estava todo formado, com as mãozinhas voltadas para o peito e tinha até cabelos. O sexo não pôde ser definido porque o corpinho estava muito congelado. Quando foi ontem à noite, ela falou assim, ah, quer saber de uma coisa? Amanhã é dia do lixeiro passar, eu vou pôr essa carne no lixo. Aí ela falou assim, ah, eu vou olhar que tipo de carne e como que essa carne está, né? Aí quando ela abriu, ela abriu uma embalagem, duas, três, daquele saco preto de lixo. Aí ela deparou com uma sacolinha de supermercado. Quando ela olhou, estava um pezinho pro lado de fora da sacolinha. Eu olhei e realmente constatei uma perninha, que aí eu já abri mais, né, era uma perninha, um pezinho pro lado de fora. De acordo com Simônia, chegou a circular pela Vila Bernadette no ano passado a notícia de que a moça estava grávida. Mas ela disse que havia perdido o bebê e agora não atende mais as ligações. A minha irmã, ela mandou mensagem ontem à noite mesmo, perto dos policiais, né, e até agora eu acho que ela não teve resposta não. A polícia civil registrou um boletim de ocorrência e vai investigar o caso. Olha, a equipe do doutor Alexandre, da Homicídios Barreiro, com certeza vai fazer a casa cair rapidinho, né? Porque já está tudo ali, já sabem quem é a autora, a suspeita. É, porque a vizinha ali... Não é a mulher. Tem alguém pra falar assim, ah, essa mulher com essa carne um ano guardada aí, não olhou. Não é ela não, né, Renan? Não, não é não. Ela foi a vizinha, né? Porque elas se mudaram, inclusive, porque tudo aconteceu na Vila Bernadette. Vila Bernadette, que inclusive foi palco de uma tragédia na época das chuvas. Você se lembra bem, né, Tiago? Sim, sim. Houve um deslizamento de terra ali, matou várias pessoas. Aí, ela deu um pacote. A vizinha, solícita, falou, não, beleza, guarda aqui. E aí mudou de endereço, mudou de endereço lá no Barreiro, né? Foi pro Flávio Martins Lisboa, levou a carne junto, a suposta carne. Ontem, né, ontem, depois de um ano, ela falou assim, não, vamos abrir esse trem aqui, né, ver o que que tem. Um bebê, meu Deus do céu! Um bebê, né? Houve a informação de que seria até um feto, mas de acordo com as nossas fontes, que estão, no caso, é um bebê mesmo, já formado. Já teria, estaria até com o cordão umbilical, viu, Tiago? Renato Rios Neto, que barbaridade. Como é que alguém tem coragem de fazer uma coisa dessa? Ainda jogou a vizinha na enrascada, né, Renato? Pois é, cruz, credo, macacos, mimorda, viu? Meu Deus do céu! A casa vai cair, com certeza, mas sim, história chocante, chocante. No Instagram, no arroba, seu nome é seu bairro, eu recebi um contato de uma pessoa que estava dentro do ônibus nessa emboscada de torcedores da Mafia Azul, querendo pegar torcedores da Linha Loucura. Eu repito, aquele ônibus que o Renato mostrou, não era um ônibus exclusivo de torcedores do Atlético. Um ônibus normal. Um ônibus de linha, do MOV, normal. Aí o ônibus, então tinha um monte de passageiro, criança, idoso, mulher, que não tinha nada a ver com o jogo, e nem com o Atlético. E um dos passageiros, Renato, inclusive, era cruzeirense. Era cruzeirense. Tinha ido assistir ao jogo com amigos, amigos atleticanos. Aí vai lá, brinca, tô secando, é normal. E ele, cruzeirense, dentro do ônibus, também foi atacado por integrantes da Mafia Azul. A Etel Correia, Renato, vai trazer um pedacinho desse papo, muito importante, pra que você possa se conscientizar. Fala aí, Etel. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Tiago. Olha, e não foram apenas torcedores do Atlético e outros passageiros desse ônibus que não tinham nada a ver com a partida de futebol, que ficaram feridos durante essa emboscada da Mafia Azul a torcedores do Galo, não. Eu vou te mostrar que um torcedor do Cruzeiro, também, que estava nesse coletivo atacado, também passou por momentos de pânico. Olha as pernas dele. Ele teve várias queimaduras. William, muito susto, né? Sim, com certeza. O desespero total. Na hora, a gente não sabe o que fazer, né? A gente só pensa em correr, sair do lugar, pra poder sobreviver. Infelizmente, eu tive algumas queimaduras de segundo grau. Essa perna aqui queimou a canela toda, essa aqui queimou parcialmente, e o braço. Mas, graças a Deus, Deus me deu o livramento. Eu soube o que fazer, consegui correr. Apesar dos ferimentos, eu consegui correr uma distância boa e me distanciar da confusão. Renato, eu vou trazer as informações completas dessa matéria exclusiva com o William Santos, amanhã, quinta-feira. E você não pode perder. Já estou ansioso, Etel. Está vendo como não é sobre futebol, é sobre ganguismo. Eles agrediram até cruzeirense.